Morena Foi naquela festa de verão Quando cantava a minha canção Ela chegou sorrindo e bailando E o cupido ali me acertou Que mulher é esta em tom de café Já mexeu comigo, que linda que ela é Quero conhecê-la, estou apaixonado Amor à primeira vista não é pecado Morena, morena da minha vida Oh, 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 oh Morena, morena da minha vida Dá-me o teu amor Morena, morena da minha vida Oh, 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 oh Morena, morena da minha vida Dá-me o teu amor Quando ela mais baila, mais eu quero Ver as suas curvas de mistério De sentimento que me deixa louco Saber que Deus nos fez um para o outro Que mulher é esta em tom de café Já mexeu comigo, que linda que ela é Quero conhecê-la, estou apaixonado Amor à primeira vista não é pecado Morena, morena da minha vida Oh, oh, oh Morena, morena da minha vida Dá-me o teu amor Morena, morena da minha vida Oh, oh, oh Morena, morena da minha vida Dá-me o teu amor Que mulher é esta em tom de café Já mexeu comigo, que linda que ela é Quero conhecê-la, estou apaixonado Amor à primeira vista não é pecado Morena, morena da minha vida 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 Dá-me o teu amor Morena, morena da minha vida Ai, 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 ai Morena, morena da minha vida Dá-me o teu amor Morena, morena da minha vida Oh, 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 oh Morena, morena da minha vida Dá-me o teu amor Lady, tu és um anjo para mim Esboaçando-o entre as estrelas Lady, minha vida é triste sem ti Sem ti a meu lado, eu não sei viver Lady, quero que confias em mim Tu és o meu sonho, és tudo para mim Oh Lady, tu és um anjo para mim Oh Lady, sem ti eu não sei viver Oh Lady, quero que confias em mim Oh Lady, tu és tudo para mim Oh Lady, minha vida é triste sem ti Sem ti a meu lado, eu não sei viver Lady, quero que confias em mim Tu és o meu sonho, és tudo para mim Oh Lady, tu és um anjo para mim Oh Lady, sem ti eu não sei viver Oh Lady, quero que confias em mim Oh Lady, tu és um anjo para mim Oh Lady, sem ti eu não sei viver Oh Lady, sem ti eu não sei viver Oh Lady, quero que confias em mim Oh Lady, tu és tudo para mim Oh Lady Oh Lady, sem ti eu não sei viver Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Mas hoje eu digo que não Esta mulher é o meu castigo Amor de um bandido Amor de um bandido, só me faz sofrer Atrevida e convencida Mas eu gosto dela, não sei o que fazer A decisão vou tomar Tenho de mudar esta situação Quando ela me pedir carinho Me pedir um beijinho Vou-lhe dizer que não Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Brincar com o meu coração Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Mas hoje eu digo que não Ela gosta de ir dançar e com outro par Para me enlouquecer Eu faço tudo por ela, mas sinceramente Não pode ser A decisão vou tomar Tenho de mudar esta situação Quando ela me pedir carinho Me pedir um beijinho Vou-lhe dizer que não Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Brincar com o meu coração Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Mas hoje eu digo que não A decisão vou tomar Tenho de mudar esta situação Quando ela me pedir carinho Quando ela me pedir carinho Me pedir um beijinho Vou-lhe dizer que não Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Brincar com o meu coração Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Mas hoje eu digo que não Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Brincar com o meu coração Não quero não, 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 não Nem posso mais, não, não, não Esta mulher só quer, só quer Mas hoje eu digo que não Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Para onde fosse eu vou contigo Eu sigo sempre os teus passos Além de amantes Além de amantes sou teu amigo Quero beijinhos Quero abraços Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Quero estar sempre contigo Quero estar sempre contigo Onde você for eu vou Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Eu sonho sempre com teus beijos Eu sonho sempre com teus beijos Acordo, sinto os teus braços Adoro olhar o teu sorriso Estou loucamente apaixonado Onde você for eu vou Onde você for eu vou Eu vou, eu vou Quando você for eu vou, eu vou, eu vou Quando você for eu vou, eu vou, eu vou Quando você for eu vou